Bora, meu povo, pra Arara! Vamos dar um rolê em Arara? Vamos! Vamos, meu povo! Hoje é dia 5 de setembro, Flavinha? 5 não, hoje é 6. Hoje é 6. O tempo tá passando rápido, hein? Olha a igreja aí, olha a entrada. Dá um rolêzinho aqui pra vocês verem como está. Vou mostrar o palco lá embaixo depois, Flavinha? Vamos! Vamos lá! O povo aí bebendo uma. O povo já tá aquecendo os motores pra de noite, né? Hoje é show da Solange. Mas tudo escorrente também. Vem para, meu povo! Vai, Flavinha, bandinha aí na frente. Vamos descer aqui, olha, dá pra gente ver o palco. Vou mostrar o palco do Florral do Pé de Serra. Vamos ver o que é esse daí. Vamos lá pra baixo. Vamos mostrar o palco principal. Olha a porta do banheiro. Obrigado! Ontem o show tava lotado, né, Flavinha? Tava. Tava. Tava.